E o São Paulo está acertando a contratação do zagueiro Miranda, que defendeu o clube em 2006 e 2011. O jogador chega para reforçar o time que vai disputar a fase de grupos da Comebol Libertadores. O maior colecionador de títulos internacionais do Brasil vive um dos maiores jejuns de toda a sua história. São nove anos sem levantar nenhum troféu. Uma fila que incomoda e faz sofrer o seu torcedor. O São Paulo de Telesantana, Raí e Cafu. O tricolor de Rogério Sene, Cicinho e Lugano. Tricampeão da América e Mundial. Será que ficou no passado? As últimas campanhas na Libertadores sugerem que sim. O São Paulo tem essa identificação com a Libertadores. O torcedor são paulino tem essa identificação, mas nos últimos anos tem deixado a desejar. Em busca da virada. Todos os anos o discurso é o mesmo no Morumbi. Mas agora tem gente nova para o São Paulino acreditar. Desde que entrou por essa porta, há algumas semanas, o técnico argentino Hernán Crespo aceitou este enorme desafio. Campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, ele sabe que o nível de cobrança aqui é maior. Ele representará um gigante adormecido. Crespo diz que a Libertadores é a rainha das competições no continente. E quando se tem a chance de representar o São Paulo na competição, exige uma responsabilidade superior. E com certeza, eles querem ser competitivos. O time é o mesmo que perdeu o Brasileirão, que liderava com sete pontos de vantagem. Tem o experiente Daniel Alves e os meninos da base Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes. Um grupo que precisa dar uma resposta. Aconteceu uma vez com o mesmo São Paulo na última conquista da Libertadores em 2005. Pode acontecer de novo. Como diz o hino do clube, as tuas glórias vêm do passado. Mas o São Paulino sonha com dias melhores no futuro.